Com muito trabalho, a Prefeitura transforma a nossa cidade. A Prefeitura intensificou a limpeza de igarapés da capital em atenção às fortes chuvas. Os locais receberam serviços de capinação, retirada de lixo do leito dos igarapés, varrição e limpeza total nas orlas, coleta de entulhos, além de jardinagem. Prefeitura nas ruas, trabalhando a cada ano por uma cidade melhor. Prefeitura de Manaus. Prefeitura de Manaus.